Fala Corretor de Móveis! Franklin Deluzzi falando aqui pra você mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor. E hoje eu quero compartilhar aqui contigo, eu ouvi há um tempo atrás uma frase falando o seguinte, você está construindo seu castelo na areia ou num porto seguro? E quando a gente fala de construir um castelo, a gente fala de negócio, a gente fala da tua história quando você fala de mercado imobiliário, de construir um negócio onde você possa confiar, onde você não fique com medo de empenhar os teus esforços para que lá na frente, sei lá, é tipo assim, quando você trabalha, você é empregado, muitas das vezes algumas pessoas têm esse comportamento, onde elas não empenham o que precisam empenhar, não vestem, a palavra é essa, não vestem a camisa, porque elas não tomaram pra si aquela ideia, ela não, enfim, ela faz o necessário, tá? E eu estava vendo um vídeo outro dia e ele falava o seguinte, fazer o seguinte, fazer o melhor com o que eu tenho naquele momento, né? Então, eu preciso fazer o melhor dentro das possibilidades que eu tenho, eu não preciso esperar X para fazer o melhor, muitas pessoas falam assim, assim, ah, se eu tivesse um salário de X, eu me empenharia mais. Você precisa entender que para você ter um salário X, você precisa fazer antes, muitas pessoas confundem as coisas e acham que primeiro elas têm que ter para depois fazer, e é inverso, elas precisam fazer para ter, tá? Então, assim, a gente está falando aqui de qualquer tipo de mercado, quando a gente fala, deu esse exemplo aqui agora, mas nós autômonos, nós corretores de imóveis, a gente também se aplica nisso, então a gente precisa entender que para eu ter um resultado, ou para eu ter uma posição, ou enfim, eu não sei qual é a tua meta hoje, mas eu preciso ser, entendeu? E outro dia eu parei e falei assim, e eu quero te fazer essa pergunta, se você tivesse, se amanhã você soubesse que iria cair R$100 mil na sua conta, tá? Talvez R$100 mil seja pouco para você, mas enfim, escolhe um valor significativo agora, e esse valor cairia na tua conta, eu te respondo, o que você iria fazer, tá? Ah, beleza, vou comprar um carro, vou viajar com a família, mas eu estou te falando, para você imaginar sobre negócio, você tem R$100 mil e você precisa se manter agora, você tem um dinheiro, um capital, para que você gere mais capital, o que você faria? Você, sei lá, investiria mais em x, em x, em panfletagem, você investiria mais em digital, você estudaria mais y coisa para que você aplicasse da melhor forma, o que você faria com R$100 mil? E aí eu te pergunto, você acha que você precisa ter esse dinheiro para fazer as coisas que você imaginou agora? Ou você pode já começar a fazer o que, mesmo com esse dinheiro, você pode fazer um pouco mais, certo? Só para você entender um pouquinho, tipo assim, vamos dizer que se eu ganhasse R$100 mil, eu teria mais tempo para estudar sobre marketing digital, por exemplo. Mas será que você pode fazer isso sem esse dinheiro hoje? Porque é a questão que eu falei, você, para ter isso, você precisa fazer primeiro, tá? E não espera acontecer para você executar as coisas. Eu dei um exemplo aqui, vim na minha mente agora, mas eu quero que você entenda isso, você precisa ser uma pessoa de sucesso. E para você ganhar dinheiro, para você, eu não sei qual é o teu faturamento mensal hoje, mas quando você fala de sucesso, eu ouvi essa frase outro dia e dizia o seguinte, o que mais importa é a pessoa que você vai se tornar. Então, se você não estiver preparado para você ter esse posicionamento, você não vai ter, tá? Então, as coisas vão conspirar para que você, se você estiver posicionado, se você estiver preparado para isso, as coisas vão acontecer e você vai ter isso, tá? Eu usei exemplos de valores aqui, mas pode levar para a quantidade de vendas, cargos na empresa, enfim. Mas é só para que você entenda que você precisa ser para ter, tá? É só isso. E voltando para construir o seu castelo em um porto seguro ou em areia, é isso que eu quero que você entenda. Se pergunta agora, só para finalizar esse vídeo, se pergunta, o que eu estou fazendo que daqui a 10, 15 anos, quando eu tiver 45, 50 anos, eu vou olhar para trás e falei, se eu não conquistei, mas eu tentei e fiz o que teria que fazer. E se você está fazendo da forma certa, se você está fazendo direito, se você está focado na tua meta, com certeza você vai alcançar seus objetivos. E quando você tiver 55 anos, 60, você vai parar e você vai falar, valeu a pena fazer isso, tá? Essa é a dica de hoje, o vídeo está ficando um pouco grande já. Eu só queria te convidar para o Hangout, dia 3 de novembro agora, eu e o João Eliade estaremos compartilhando como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento. E aqui em cima tem um link, clica nesse link, se cadastra para participar, tá? Eu te vejo lá, um abraço e até amanhã no próximo vídeo.